Olá, uma ótima noite para você. Eu sou Marcelo Poli e você está assistindo a segunda edição do Direto da Bolsa. Hoje o Federal Reserve anunciou um novo programa de compra de títulos com o objetivo de dar fôlego à economia norte-americana. O pacote será de 600 bilhões de dólares para a compra de títulos de longo prazo do Tesouro. O Ibovespa chegou a superar os 72 mil pontos nesta quarta-feira, atingindo a maior pontuação desde maio de 2008 e voltando a se aproximar do recorde histórico de mais de 73 mil pontos. Hoje foram divulgados os números da Porto Seguro no terceiro trimestre. A empresa registrou lucro líquido de 203 milhões de reais no período, alta de 177% frente ao mesmo período do ano passado. Papéis da Porto já subiram 35% em 2010. Dia de alta para as ações da Petrobras, isso depois do BTG Pactual recomendar a compra das ações. De acordo com o banco, o ciclo de queda iniciado após a capitalização da Petrobras foi injustificado. Porém, o relatório do BTG avisa. Outro aumento de capital feito pela Petro pode levar a empresa a perder a confiança dos investidores para sempre. A recomendação de compra pelo BTG acontece depois das ações da estatal caírem 6,1% em outubro. No ano, a derrocada já é de 30% contra a alta de 3% do Ibovespa. Vale lembrar que esses números não consideram o pregão de hoje. E tem carteira recomendada pela Socopa Corretora, carteira para o mês de novembro. Anote aí. Suzano, CSN, Vale, OGX e Gafisa. Os papéis da ALL Logística foram excluídos após a corretora classificar como fracos os desempenhos da companhia no terceiro trimestre. A Banife também apresentou sua carteira recomendada para novembro. Os papéis são Vale, Tractebel, Telesp, PDG Realt, Lojas Renner, MRV Engenharia, Bradesco, AES, Tietê, CSN, Guararapes, Hering e Petrobras. Maiores pesos nesta carteira para Petrobras e para Vale, ambas com 20%. As bolsas da Europa inverteram a tendência e fecharam em baixa nesta quarta-feira, com investidores apreensivos quanto ao anúncio de socorro feito pelo FED. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra em exame.com. A gente se vê amanhã.